Oi, gente! Último vídeo da série Rotina Acadêmica e hoje eu vou falar sobre a importância de a gente ter um lugar próprio e organizado pra gente estudar. Tanto mais assim, ó, sério, assista um vídeo, é muito importante. Tanto pra que a gente possa demarcar pras outras pessoas que vivem com a gente, que naquele momento a gente tá fazendo uma coisa séria, a gente tá estudando, a gente tá trabalhando, quanto pra que a gente não comprometa a nossa saúde, né, o nosso físico ficando ali horas e horas numa posição desconfortável que depois pode trazer doenças com relação à nossa postura. Então assiste esse vídeo até o final que finaliza a série Rotina Acadêmica, que como eu comentei, era pra ser um vídeo só de uma semana toda, eu dividi em vários vídeos com diferentes assuntos, o link da playlist está aqui em cima. Eu espero que vocês tenham gostado, deixem comentários, sugestões, se inscrevam no canal Além do Látice aqui no YouTube, que me ajuda muito a fazer com que o canal continue crescendo e chegue até mais pessoas. Não se esqueçam de se inscrever também no canal Além do Látice no Instagram. Oi gente, sexta-feira, hoje deu uma esquentadinha aqui em Santa Maria, eu tô até mais ajeitadinha porque eu fui almoçar na casa da minha mãe, mas sexta-feira é um dia normal de trabalho, de estudo, de rotina. Bom, vocês devem ter percebido que a maior parte desse vídeo foi gravada nesse cantinho aqui, né, que é o meu home office, que é onde eu passo a maior parte do meu dia. Por quê? A vida de pós-graduando, mesmo quando as aulas não estão online, ela tem muito desse trabalho em casa, né, esse trabalho solitário e próprio do estudante, da estudante. A não ser quem desenvolve trabalhos em laboratórios, né, e que então tem mais tempo que ficar nas universidades, nos laboratórios, o trabalho é muito assim, muitas horas de leitura em frente ao computador, em frente aos livros, né, então acaba que a gente precisa ter um espaço que é o nosso espaço de estudo e de trabalho, né, então esse meu espaço, por exemplo, foi uma coisa que eu fui construindo ao longo do tempo. Quando eu comecei no mestrado, eu tinha uma mesinha bem pequenininha que eu fazia as leituras e os fichamentos ali naquele cantinho, uma mesinha que eu tinha colocado dentro do meu quarto. os fichamentos todos à mão, que eu achava que era a melhor forma, foi passando o tempo, eu fui precisando de mais livro, de mais espaço, fui começando a utilizar mais o notebook, então eu fui começando a precisar de mais espaço e fui tendo que ampliar a minha mesa de trabalho. Atualmente, esse cantinho que eu montei aqui na minha casa é o cantinho onde eu passo o meu tempo inteiro. E é muito importante também, a gente que trabalha em casa, ter um espaço que é caracterizado ali como nosso espaço de trabalho até para fazer com que as pessoas que moram com a gente entendam que quando a gente está naquele lugar, a gente está trabalhando, né, então, por exemplo, aqui em casa, meu marido sabe que eu estou na nossa casa, eu estou no nosso quarto, mas quando eu estou aqui nesse canto, eu estou trabalhando, né, porque muitas vezes o nosso trabalho de leitura e de escrita pode não ser muito bem compreendido por outras pessoas que acham que a gente só está, ah, está ali lendo, né, então que pode ser interrompida ou que pode fazer outra atividade naquele momento. Além disso, tem toda uma questão ergonômica, assim, né, se a gente fica muito tempo inclinada, muito tempo meio torta, sentada numa posição desconfortável, vai chegar no final do dia e a gente vai estar com dor nas costas, vai estar com dor no braço, no pescoço, a própria tensão, né, a própria posição de leitura, assim, favorece com que a gente vá desenvolvendo dores e que ao longo do tempo, assim, pode desencadear doenças até mais sérias, assim, né, mais complicadas. Então, eu também, ao longo do tempo, fui organizando aqui o meu espaço de uma forma que ele fosse ficando o mais ergonômico possível. Bom, gente, meu cantinho é esse aqui, né, ele não é muito grande, mas ele é bem confortável porque ele é organizado de forma a ser confortável, né, então, e ser também bem ergonômico. Então, o que eu tenho? Eu tenho essa cadeira que tem o apoio para o braço aqui, né, porque é bem importante que a gente fique mexendo no mouse bastante tempo e tenha um apoio para o braço para não doer as costas. O meu computador, agora eu estou com essa tela bem grande, porque eu usava o notebook antes e tal, mas eu acabei ganhando esse computador do meu irmão, que me deu para editar os vídeos com mais facilidade. Aí o meu marido, inclusive, adaptou ali, ó, o espaço para colocar a CPU. E ele também fez esse suporte aqui, esse apoio de madeira, para que o monitor ficasse de uma altura mais confortável para eu utilizar. Só que, na verdade, né, ele fez isso aqui porque ele tem as suas habilidades, gosta de mexer com madeira, mas dá para colocar uns livros ali também, né, para elevar, para deixar na direção aqui do, no sentido dos olhos, né, porque a gente não precisa se curvar tanto para poder ler o que a gente está lendo ali na tela, né. Então, aqui eu tenho um livrinho que eu estou fazendo o fichamento que eu estou lendo agora, né, que eu estou utilizando. Ó, meus vizinhos. Aqui eu também tenho uns caderninhos que eu uso ainda para raciocinar, para desenvolver o raciocínio, eu ainda uso o caderno. E eu tenho aqui as minhas canetas, meu cantinho, alguns livros que eu tenho mais utilizado. Minhas canetinhas que eu amo, fofinhas. E aqui do lado que fica a minha maior tentação, gente, sim, minha cama. Porque, sim, gente, assim, ó, minha maior tentação não é filme, não é série, não é novela. Se tem uma coisa que me provoca a fugir dos estudos é a cama, é tirar um soninho. Então, assim, ó, uma das coisas que eu faço é já deixar ela sempre arrumada. Na verdade, eu fazia isso antes, assim, eu sou meio a louca da organização e limpeza. Eu já deixava a cama organizada antes, mas, assim, estando do lado do home office é mais importante ainda. Porque aquela cama, assim, amarrotadinha de a gente ter acabado de levantar, ela é muito provocadora, né, para que a gente volte, ainda mais no inverno, aqui no Rio Grande do Sul. Então, uma dica minha, assim, se vocês estudam no mesmo lugar onde vocês dormem, arrumem a cama de vocês para não cair na tentação do sono. Bom, gente, então eu vou voltar aqui às leituras, né, e, assim, quem é pós-granulano sabe que a semana não acaba na sexta-feira, né, amanhã, no sábado, tem mais atividades. Mas eu decidi que eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque eu acho que ele já deve estar enorme. Inclusive, né, obrigada a você que acompanhou o vídeo até aqui. Me conta nos comentários se valeu a pena, se foi um bom investimento de tempo acompanhar essa rotina de pós-graduação até aqui. Amanhã, no sábado, então, o que eu normalmente faço nos sábados? Eu deixo o sábado para fazer o que eu não consegui fazer ao longo da semana ou algumas outras atividades que não estejam diretamente relacionadas com o doutorado, com as assessorias e com Além do Látice. Então, por exemplo, o que eu vou fazer amanhã? Eu vou fazer a inscrição num seminário que eu vou participar com umas colegas lá do FSM de Frederico Westphalen, então, que é uma atividade que é paralela, tem relação, óbvio, com o doutorado, mas que é paralela às atividades prioritárias da semana. Então, eu reservei o sábado para fazer essa inscrição no seminário. E eu também costumo organizar, finalizar a organização da minha agenda da outra semana, né? Pelo menos as atividades que eu já tenho definidas, que eu tenho que fazer. Porque no domingo, realmente, é um dia que eu tento descansar, eu tento não marcar nenhum compromisso, a não ser em alguns casos de necessidade, claro, mas eu tento fazer um dia realmente de relaxamento. E o ter as atividades da semana seguinte anotadas, os compromissos e as programações organizadas, me ajuda também nesse relaxamento, porque eu, no domingo, eu não preciso ficar me preocupando com o que eu tenho que fazer no dia seguinte, assim. Eu já sei, tá lá anotado. Então, segunda-feira, quando eu sentar aqui de novo, começar tudo de novo, eu vou saber o que eu vou fazer, como que eu vou começar a minha semana. E eu posso, assim, tentar dar uma descansada, pelo menos, no meu cérebro no domingo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, realmente, assim, me digam nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostam desse estilo de vídeo, assim, mais sobre um pouco da intimidade da vida de pós-graduanda. Me contem o que vocês gostariam de saber, se tem alguma coisa que vocês gostariam de ver, alguma coisa que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para o canal. E muito obrigada por terem acompanhado todos esses dias de rotina, me contem um pouquinho da rotina de vocês de pós-graduandos e pós-graduandas. E acompanhem também o dia-a-dia do canal Além do Látis lá no Instagram. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!